Seja bem-vindo ao Clarividência Online, mentaliza aí o ser amado e vamos descobrir se essa pessoa sente a sua falta e se vai te procurar. E para isso trouxemos dois caminhos onde você vai se concentrar e ver qual caminho vai te trazer a sua resposta. Ver se essa pessoa vem à sua procura, se sente a sua falta. Temos a primeira figura do caminho que aqui está sendo sinalizada e a segunda figura. Se concentra, se houver necessidade, dê pausa no vídeo para que você possa escolher com mais tranquilidade. Nós vamos iniciar com quem se conectou com a primeira figura. Vou deixar a segunda imagem aqui ao lado, que será a nossa segunda leitura e ao final da segunda leitura teremos uma forte oração de libertação. Aqueles que desejarem por participar, bastam intencionar o nome aqui abaixo nos comentários. Querem pedir por algum ente querido ou até mesmo manter a descrição colocando apenas as iniciais? Fique à vontade. Essa oração é forte, poderosa e será o final da segunda leitura. Agora, mentaliza aí o ser amado. Vamos descobrir se essa pessoa aí quer intencionar também cada opção para o ser amado diferente? Fique à vontade, tá? Vamos juntos. Essa pessoa sente a sua falta? Mentaliza, respira fundo. E será que vai te procurar? Autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Ele ou ela sente a sua falta? Vai te procurar com certeza. Olha aqui, a carta da mensagem, tá? Sente sua falta e me mostra aqui um isolamento dessa pessoa. Pode ser voluntário ou pode ser até mesmo, tá? Porque precisa estar isolado nesse momento. E esse isolamento, esse afastamento de alguma forma, sim. Tá? Faz ele ou ela sentir a sua falta. Não, essa pessoa não está isolada não, mas está mais na dela. Pode ter certeza que tem pensado em você, tá? Se viajou ou vai viajar também. Temos previsões, né? A gente está trabalhando aqui com energias. Saiba que essa pessoa sente sim sua falta, tá bom? Sente. Aqui tem distância de alguma forma. E quanto maior a distância, maior a saudade, tá? Essa pessoa, às vezes, se perde no próprio pensamento. Devido ao isolamento, devido, né? Estar distante cria coisas na cabeça dele ou dela com o que vê. E às vezes isso te deixa um pouco chateada, porque essa pessoa externaliza isso e que não condiz com a realidade. Meu amigo e minha amiga, essa pessoa sente a sua falta e vai te procurar. Hoje, sim. Mas procura por mensagem. Não vai até você porque há algo que impede. Aqui me mostra muito uma questão de isolamento, tá? Por parte dessa pessoa. Voluntária, forçada ou não. Aí cada um vai adequar a sua realidade. Mas sente a sua falta sim, tá? Me mostra aqui sobre tentativas. É como se essa pessoa repetidamente, às vezes, reincidisse em algum erro ou em algum comportamento. Às vezes, nem erro. É um comportamento que te desagrada, tá? E que talvez você não esteja mais disposta a ceder, né? A gente avisa uma, duas, três vezes, uma hora cansa. Tem essa energia aqui também de cansar. Mas ao mesmo tempo, tem um outro lado que você gosta da pessoa. E isso tem que se encontrar um equilíbrio. Tem que ser conversado, tá bom? Decreta aqui nos comentários. Eu sou forte, eu sou feliz e eu estou pronta para viver a melhor versão. A minha melhor versão. Eu sou forte, eu sou feliz, eu estou pronta para viver a minha melhor versão. Decreta, joga para o universo, porque a palavra tem poder. A gente traz essas afirmações exatamente para nos colocar em ação. Decreta, eu sou luz e atraio felicidade. O que tiver que ser seu, será, meu amigo e minha amiga. Decreta, eu sou luz. Eu sou luz. Decreta, eu sou luz e atraio felicidade. Mensagem entregue, sim, sente sua falta e vai te procurar, tá? Mas tem coisas aqui que precisam ser conversadas e negociada entre vocês. Para vocês terem um acordo. Não vejo briga, desentendimento, não. Mas é muito mais sobre algo que cansa, sabe? E é da própria pessoa. Chega o relacionamento, né? Às vezes é isso, é também saber ceder certos momentos, certas situações. Vamos aqui agora, quem se conectou com a segunda figura do caminho. Vamos juntos nesse momento. Respira fundo, mentaliza esse ser amado. E ao final dessa segunda leitura, teremos uma forte oração de libertação. Quem desejar por participar, coloca o nome ou as iniciais aqui nos comentários, tá bom? Agora, essa pessoa que você está mentalizando, sente a sua falta, vai te procurar hoje, respira fundo. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste. E assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Ele ou ela, sente a sua falta? Vai te procurar... Nossa! Não somente vai te procurar, tá bom? Mas eu vejo até vencendo obstáculos para que possa chegar até você. Essa pessoa está disposta, tá? Está disposta. Olha, me fala sobre uma situação que afastou vocês. Ou que colocou aí vocês em teste. Me mostra aqui que essa pessoa pode até ter se abalado ou você se abalado. Mas isso não corta o vínculo de vocês. E muito pelo contrário, isso até fortalece. Meu amigo, meu amigo, quando é para si, até quem vem para atrapalhar acaba ajudando. Aqui tem virtude e honestidade. Então eu vejo sim que vocês terão uma conversa, um entendimento. Mas aqui essa pessoa sente a sua falta. Sente a sua falta. Me fala sobre construção a longo prazo. Essa pessoa pensa em algo a longo prazo com você, tá bom? E eu vejo essa pessoa querendo apresentar para a família ou estar mais próximo de coisas ligadas à família, tá? Com relação a você. Sente a sua falta sim. Vai te procurar. Não tenha dúvida disso. E o que quer que seja para atrapalhar, tá bom? No fundo, acaba ajudando. Me fala sobre uma situação de fofoca, tá? De muito mimimi, kiki, kiki. E isso aqui, de alguma forma, pode ter... Quem conta um conto aumenta um ponto. E esse telefone sem fio chegar até você ou até essa pessoa. Porém, todavia, contudo, eu vejo essa pessoa muito pé no chão. Ah, é? É isso mesmo? Ah, tá. Não precisa nem mencionar. Mas na cabeça dele já pensa. Eu vou procurar essa pessoa para ver se é isso mesmo. Eu vou é direto na fonte. Vou ficar aqui em mimimi, fofoca que não vai levar a lugar nenhum. Ficar rodando em círculo? Não. Eu vou é direto na fonte averiguar. Então, quem tenta atrapalhar, acaba até ajudando. Decreta aqui nos comentários. A palavra tem poder e você vai decretar. Tudo que acontece hoje é favorável para o meu processo de crescimento. Tenho certeza que haverá esclarecimentos e fortalecimentos nessa relação. Então, decreta. Tudo que acontece hoje é favorável para o meu processo de crescimento. Tudo que acontece hoje é favorável para o meu processo de crescimento. Tem união, tem estabilidade e tem mais vínculos para ser vividos entre vocês. A história de vocês ainda tem muitos caminhos aí para ser desbravado juntos. Tá bom? Sente sua falta e vai te procurar sim. Não se preocupa quanto a isso. Meus amigos e amigas, agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco. Nós vamos agora a nossa oração de libertação. Aqueles que deixaram o nome aqui abaixo. Vamos juntos nesse momento? Agradeço o seu like e a sua inscrição. Saibam que diariamente a gente tem produção de vídeos onde a gente traz sempre um conteúdo atualizado, produzido com muito amor, carinho e respeito a todos vocês. Vamos à nossa oração? Acredito que todos que queiram participar já intencionaram o nome aqui abaixo ou as iniciais. Vamos juntos nesse momento? Senhor maravilhoso, grande é o teu poder. Venho à tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários. Sei que são pessoas que se levantam contra mim, buscando oportunidades para me derrubar. Creio, Senhor, que tens permitido que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração. Não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor, nem pratique atos de violência. Entrego essas pessoas em tuas mãos. Tira-as de perto de mim, que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir. Seus passos não me acompanharão e nem suas mãos me alcançarão. Suas palavras não me ferirão e nem suas atitudes me abalarão. Concede-me que triunfe sobre meus inimigos, para que eu possa exaltar o teu nome, tua justiça e o teu poder. Senhor Jesus, Pai Criador do Universo Celestial. Senhor Deus, também vim pedir a ti que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. Meus pensamentos, minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios. Meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Às vezes, penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. Sinto medo. Tenho dúvidas. Não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para minha existência. E cada dia que passa, me sinto impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem, morrerem. E diante da fragilidade da vida, sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. Ouvi dizer que os que te buscam, te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo. Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Dai-me forças. Desperta em mim a esperança. Livra-me. Salva-me. Brilhe sobre mim teu amor. E derrame sobre mim a tua paz. Quero aprender a crer. Quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus. Dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas. Ensina-me a sorrir. Faz-me sonhar com umas crianças e esperar o melhor que vem de ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, assim será manifestado. Senhor, peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra, pois quero pedir e ter auxílio. Meu Deus, me encontro também com dívidas e estou aflito em busca de solução. Esses compromissos estão tirando o meu sono. Não tenho sossego. Senhor, preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo ouro e de toda prata. E para ti não há o impossível. Abre, Senhor, uma porta e dai-me condição de pagar, uma por uma, todas as contas que estão pendentes. Sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar, impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder, sei que minha oração será atendida. Eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio para mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava minha vida estagnada. Nesse instante, me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado, estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Desejo luz, sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco. Orar é conversar com Deus. Neste momento, tenha certeza que Ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você. Tenha fé, tenha esperança, cabeça erguida e siga em frente. Você é digno das vitórias de Cristo, de Deus em sua vida. Por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem? A oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus. A ciência e a tecnologia possibilitam a nós, os homens, um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais. Porém, nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério, pelo sagrado, pelo intangível. Dentro de si, existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual. A oração promove esse crescimento. Na oração, seus erros se revelam, seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga. O homem ganha sabedoria e força espiritual, porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação, tanto pelo próximo como por toda a humanidade. A oração nos coloca na posição de interceder. A oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus. É na oração que Deus nos escuta. É nosso momento de intimidade com o Criador do Universo. O homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder, a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar. Seja na empresa, seja no lar, seja onde for, aonde você atue, a oração vai renovar a sua esperança, vai lhe tornar capaz de realizar, vai te trazer honra, vai te trazer ânimo. É aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário, o próximo passo. Através da oração, abençoamos as pessoas à nossa volta, pedindo a Deus todas as boas dádivas que Ele tem para nos dar. A oração é um veículo mais apropriado para as confidências, os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus. E Deus vai lhe responder. Tenha fé. Na oração, o homem encontra a forma de se expor perante o Criador. É quando tiramos as amarras. É quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus. Por toda a obra criada, por todas as bênçãos derramadas, por todos os milagres operados, por tanto amor demonstrados, Deus é digno da nossa inspiração, admiração e adoração. O homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas. Até a próxima, aqui no nosso universo, do Clarividência Online. Tchau! 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 Tchau!